É melhor ir depressa. Vocês conhecem a minha história. As coisas meio que desandam quando o relógio bate meio-dia. Eu pensei que fosse meia-noite. Digamos que eu seja uma princesa da manhã. Peguei os sapatos, agora que tal um abraço no seu herói? Ai, espero que seja você, Hunter. Isso mesmo, gatinha. Muito obrigada por trazê-los. Agora deve ir embora. Como é que é? Desculpa, querido. Mas tenho menos de uma hora pra arrumar as prateleiras com esses sapatos. Blonde e Briar devem chegar a qualquer minuto. Elas não podem saber de nós. Bom, posso voltar depois? E aí nós dois podemos tomar um café? Fiquei pra fora. Obrigada pela ajudinha. Agora não temos muito tempo, mas... Sem problema, Ashley. Eu vi que as prateleiras estão no lugar, mas ficaria melhor meio metro pra esquerda pra luz natural pegar nos sapatos e dar um efeito brilhante. Bem bonito, né? Hum, eu acho. Briar, é você? Pesque! Você vai ver só! É por isso que sapatinhos de cristal são tão valorizados. Eu tenho que ter um café! Pesque! Essa foi a gota d'água! A gente só conseguiu abrir uma caixa. E a loja vai abrir em menos de um minuto? A gente não vai conseguir! Pode correr, Pesque! Mas não pode se esconder! Roger, não! Nossa, e aí? Ganhamos um sapato por ajudar ou não? Quer ganhar aquele abraço, herói? E que tal um beijinho? Pesque! Não vejo a hora pra desfilar nessa passarela usando um dos seus lindos vestidos, Ashley. É melhor ir depressa! Vocês conhecem a minha história. As coisas meio que desandam quando o relógio bate meio-dia. Eu pensei que fosse meia-noite. Digamos que eu seja uma princesa da manhã. Legal, vai começar! Oi, Ashley! Minhas meias irmãs! Oi, gente! Ora, ora! Primeiro, um namorado secreto! E agora, um desfile de moda secreto? Nem parece uma royal! Vocês são bem-vindas pra ficar e assistir! Não estamos aqui pra assistir! Estamos aqui pra ser modelo! Não pensou que vocês, seus amigos, iriam ficar com todo o crédito! Ou pensou? Nós planejamos esse evento durante semanas. Não podemos deixar ela sumir. Meu destino tá dizendo que eu tenho que esperar por elas. O que eu posso fazer? Eu não posso mentir. Mas esses vestidos estão maravilhosos! Obrigada! Nós mesmas que os fizemos! É, tudo isso aqui foi ideia nossa! Já chega! Temos que acabar com isso agora! O seu destino diz que você tem que esperar por elas, não é? Ah, é... Ai, eu entendi! Talvez seja melhor esperar pra ver o que acontece com elas quando o relógio marcar meio-dia! O que está acontecendo aqui? Quem é o responsável por isso? Elas disseram que foi tudo ideia delas. Aposto que se sente muito inteligente, Ashley! Se o sapatinho serviu... E então, lá estava eu, o professor Jack B. Nimble, pronto pra pular no lustre quando percebi que não era um lustre, mas sim um ninho de filhotes de dragão cuspidores de fogo! A tarefa de vocês é contar uma história dramaticamente exagerada. Escuta, professora, que como eu sou enfeitiçada pra nunca mentir, eu não sou muito boa em exagerar histórias. Bom, então eu sugiro que você procure uma história verdadeira que seja tão dramática que pareça uma fantasia. Perfeito! Espera, onde eu vou achar uma história dessas? Ai, nossa, como você é musculoso! Ah, assim é melhor pra te abraçar. É isso mesmo que eu tô vendo? Vocês estão namorando! O quê? Não, que bobagem! É claro que não estamos! Piquenique romântico, cupcake com coração, fala sério, gente, qual é? Ah, isso não é romântico. Sabe, meu tio que fez... E o que é isso? Suas iniciais dentro de um coração. Ai, não foi a gente que fez isso. Deve ter sido o... o pica-pau. É, aquele pica-pau. Tá legal. E o que que é isso aqui? Ashlyn, eu tô feliz por saímos escondidos com amor, Hunter Huntsman. Ah, vai, qual é? Escreveu isso pra mim? Quando o professor Nimble me perguntar se aconteceu alguma coisa dramática, hoje eu vou ter que contar pra todo mundo sobre vocês dois. Eu não consigo mentir. O que a gente vai fazer? Ninguém pode saber. Espera um pouco. Eu acho que tive uma ideia. Eu tava andando na floresta, e aí eu vi uma coisa fantástica. Eu vi o Hunter e a Ashlyn fazendo um piquenique romântico. Essa aí é bem maluquinha. Maluquinha, mas de um jeito bom. Eles deram na cara, pode dar um vídeo. O lago está coberto de um lado. De onde está vindo isso? É hora do Cisne Negro agir. Promoções encantadoras do Pântano do Marsh. Tarn Marsh, como a sua mãe fazia. Com licença, mas o que é isso? Isso, dora. É o mais espetacular e único restaurante Marsh no Vilaresco. Bom, você está desejando seu esgoto no meu lado. No esgoto? Bom, esse é o preso de fazer negócios, Duquesa Suar. Raven, aconteceu uma coisa terrível. Preciso que jogue um de seus feitiços mal. Pode parar. Duquesa, quer a minha ajuda depois de ter feito aquele unicórnio chifrar a gente na aula de treinamento e cuidado de férias? Eu espero que não chifrou tão forte assim. Então, Dex, preciso da sua ajuda. Depois que vocês duas jogaram os meus óculos em uma poção de visão duplicada... Isso já passou e foi engraçado. Duquesa. Largo, está em apuros. Eu vou chamar o Hunter. Ótimo, porque a princípio eu pensei, por que eu pediria ajuda para ele? Vem cá! Essa foi a última noz que você jogou na vida. Gravando. Depois que o vídeo das condições anti-higiênicas da cozinha do Pântano do Márcio veio à tona, os oficiais da Vigilância Sanitária da Vila de Pugano descobriram que o Márcio King estava despejando a sua cultura no Lago Encantado das Proximidades. E a quem devemos agradecer por tudo isso? A perdição a mim, eu salvei o Lago e salvei sozinha. Duquesa Swan, lembrem-se desse nome. É sério? Como se não soubessem que isso ia acontecer. Tchau, 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 tchau.